Bom, agora é a hora que o coração das mulheres bate mais forte, descompassado. Nós estamos na Lastre, aliás, não é só o coração das mulheres não, dos homens também. A Lastre é uma loja da fábrica, vende produtos femininos, certo? Só roupa pra mulher, mulher de bom gosto e homem de bom gosto, que é presentear uma mulher que ama. Se você levar um presente daqui, a sua mulher vai fazer... Certo? Certo. E o que é legal, como é direto da fábrica, na Lastre, você chega e conversa com a Dineia, é tudo com preço muito bom, melhor do que você possa imaginar. Vamos mostrar rapidinho? Olha aqui, posso começar pela saia? Começa. Essa saia aqui, em gabardine, tem opção de cor, né, Dineia? Tem, várias cores e vários tamanhos. Quanto é que você está fazendo aqui? 112.500. 112.500, hein? Só tem produto de categoria. Aqui, essa camisa em linho, puro linho, tá? Está saindo por 175 mil cruzeiros, tem opção de cor também, né, Dineia? Tem opção de cor e tamanho. Tá? 175 mil cruzeiros. É linho puríssimo. Blazer, aqui, ó, pras mulheres. Mais curto, mais curto. De acordo com a preferência, né? Exato. O que preferir, mais curto, mais comprido, várias opções de cor. Quanto? Qualquer um deles? 299. 299.000. Você está falando, tem opção? Claro que tem, olha aqui, ó. Toda opção de cor. Tá? 299.000. O que é? Está olhando essa calça aqui? Eu mostro. Quer ver tudo também, né? Essa calça aqui, olha, super bonita, um corte lindão. Essa calça está saindo por 125? 125.000. 125.000? 125.000. O presente, então, vem falar com a Dineia aqui na lastra. Vem, olha aí o que você vai sair levando de vantagem. E para terminar... Camisa de seda mista. Olha, camisa de seda mista. Várias cores, vários tamanhos e outros modelos. Quanto? Quanto que você faz? 125. Gostou? Viu? Aí um monte, tem presente. Fora esses produtos que eu estou te mostrando, tem produtos aqui com desconto de 30, 40 e 50%. Certo. Lastre sempre de domingo a domingo, das 9 da manhã até as 6 da tarde, com a Virgílio de Carvalho Pinto, número 343 Pinheiros, mais dois interesses aí no vídeo. O fone é o 2808822, não vá perder. O fone é o 2802 Pinheiros.